Vamos ao destaque internacional. Agora, nessa segunda-feira, uma multidão foi às ruas do estado da Virgínia protestar contra o endurecimento de regras ao comércio de armas. Quem conta essa história pra gente é a repórter Nani Cox. Vamos lá. Cerca de 22 mil pessoas foram às ruas da cidade de Richmond, nos Estados Unidos, em um comício contra um pacote de leis para controle de armas de fogo no estado de Virgínia. As eleições legislativas, em novembro do ano passado, aumentaram a presença dos democratas e deram vantagem ao governador Ralph Northam, que apoia leis que endurecem a presença de armamento no estado. O Senado de Virgínia já aprovou o banimento de armas em alguns locais públicos e o limite de compra de uma unidade curta por mês. Os legisladores ainda avaliam a bandeira vermelha, que permitiria que as forças de segurança locais recolhessem armas de pessoas que representam riscos à comunidade. Os manifestantes se reuniram no Capitólio de Richmond sob forte esquema de segurança. Na semana passada, o governador Northam disse que o FBI prendeu três supostos neonazistas que iriam ao evento para provocar confusões. Para evitar casos como o de Charlottesville, que aconteceu no mesmo estado, o governador decretou estado de emergência e proibiu temporariamente as armas nas proximidades do Capitólio. O Lobby Day foi promovido pelo grupo ProArmas Liga de Defesa dos Cidadãos de Virgínia como um evento pacífico para defender o direito de posse previsto pela Constituição. Por meio de nota, Northam agradeceu a forma pacífica como o evento foi conduzido. O governador afirmou que vai continuar ouvindo a população e trabalhando para manter o estado de Virgínia seguro. Pois é, o Adrins, bem rapidamente, passando por esse assunto, mas teve alguma confusão também nas ruas. As imagens mostraram ali os protestos não tão pacíficos em alguns momentos. Mas foi muito circunstancial. Foi muito circunstancial, umas brigas. Sim, é natural. Foi muito circunstancial e setorial. A imprensa estava lardeando a possibilidade de uma violência ou de confronto, mas a pauta das armas é complicado para a gente entender isso. Os americanos têm um apreço muito grande à liberdade. A pauta é supra-ideológica. Ela reuniu, inclusive, transexuais, homossexuais, negros. A segunda emenda americana, para a gente entender melhor, ela garante direito às armas para o cidadão se defender, inclusive se defender contra a possibilidade de um estado opressor. Ou seja, é uma cultura que pressupõe a legítima defesa e a prioridade do indivíduo por sobre o estado. Mais uma vez, a imprensa alardeou uma violência que não houve, foi muito circunstancial. A Virgínia é um dos estados mais seguros em combate à criminalidade nos Estados Unidos. O feriado em que foi feito esse tipo de protesto foi o feriado Martin Luther King, que era um pacifista, mas, note bem, um dos maiores armamentistas dos Estados Unidos, porque ele achava que a população negra tinha exatamente que se proteger contra eventuais excessos do estado. O Michael Bloomberg, que é ex-prefeito de Nova York, tem uma política desarmamentista, e ele está fazendo um lobby muito grande nos Estados Unidos com essa política armamentista, e é um homem que tem uma segurança muito grande. Ele é muito criticado, por exemplo, falando dos negros, de fazer uma política de abordar cidadãos suspeitos nas ruas. Logicamente, o que aconteceu em Nova York? Quem era mais abordado eram negros e hispânicos. Ou seja, a população mais carente também se une aos brancos de meia-idade, em Virgínia, para exatamente proteger o seu livre direito de posse às armas. O Olavo estava na manifestação, Andrés? Não sei, querido. O Olavo já falou coisas bastante interessantes sobre armamentismo, sobre coisas desse tipo. Eu acho que o apoio ideológico dele, assim como o apoio de Martin Luther King, é bastante importante para pressupor a liberdade do cidadão, inclusive a liberdade dele prover a própria segurança para além do Estado e contra a possibilidade de um Estado opressor.